Olá, eu sou a Ana Schermack do canal Pausa para um Café, se hoje é muito bem-vindo, bem-vinda ou bem-vinde, se você é novo ou nova por aqui. Se você já é de casa, pega o café, que hoje, para desespero do editor, nós vamos falar sobre a Divina Comédia. E dessa vez, em edição mangá, nós vamos falar sobre o primeiro volume de Divina Comédia, do Gonagai, que saiu aqui no Brasil, finalmente, pela editora New Pop. Queria muito que a editora New Pop tivesse mandado esse belíssimo exemplar, mas não, né? Infelizmente, as editoras não me notam. Quando elas lançam qualquer coisa de Divina Comédia, elas esquecem que eu existo, mas tudo bem, estamos aqui para falar sobre Divina Comédia do mesmo jeito. Você provavelmente já ouviu o nome do Gonagai, ele é um grande mangaká, e provavelmente, talvez, você tenha ouvido por causa de Devilman, né? Devilman é um mangá e uma adaptação que eu não consegui ler, apesar de ter um tema ali, inferno, horror e tudo mais. Eu confesso que eu não gosto muito da ilustração e, enfim, não é algo que me chama a atenção. Mas, quando eu conheci essa adaptação de A Divina Comédia, eu fiquei completamente apaixonada. E hoje eu estou muito feliz de poder vir aqui e falar sobre ela com vocês, porque eu acho que o Gonagai fez uma obra realmente incrível na questão de adaptação. Existem, sim, alguns detalhes que a gente vai comentar um pouquinho, que tem algumas alterações. Eu não sei se é uma questão de tradução, porque eu não leio japonês, então eu não posso dizer se a tradução ou não. Mas, existem algumas coisinhas até que estão marcadas aqui, que eu corrigiria ali na edição. Eu acho que, eu não sei se vem do japonês assim, mas eu acho que as artes do Gonagai é uma coisa simplesmente incrível. E, se você é uma daquelas pessoas que tem uma dificuldade ali de ler A Divina Comédia, de visualizar as coisas como a poesia, sabe? Eu sinto que muito da dificuldade das pessoas de lerem A Divina Comédia, principalmente em formato de poesia, vem de visualizar o que está acontecendo, né? De você conseguir transportar a poesia, por exemplo, para a imagem ali em real. Obras como adaptações em quadrinhos ou mangás te ajudam a ter essa visão um pouco melhor, que a gente tem, por exemplo, na prosa, né? E não tem na poesia, pelo menos para algumas pessoas. Então, a gente tem essa obra, que é dividida em dois volumes. A gente teve o primeiro delas publicado aqui no Brasil, pela editora New Pop. É um belíssimo tijolo, né? Ele é bem grandinho, inclusive. São muitas páginas, afinal, é a adaptação do Inferno, Purgatório e Paraíso, dividido em dois volumes. Então, a gente tem muita ilustração, muita história para ser contada. E aqui a gente tem o nosso protagonista, que é o Dante. Esse mangá, ele tem, sim, muito texto. Principalmente no início, quando o Gonagai está apresentando para a gente quem é o Dante. E meio que trazendo para a gente muito de quem é esse personagem. O que ele está fazendo, por que ele está nessa selva escura. Eu gosto muito dessa parte que tem as ilustrações coloridas. Eu acho que dá um quê a mais ainda para esse livro. Mas algumas coisas são importantes, então vamos por partes. Primeiro, Gonagai buscou aí muita inspiração desde pequeno ali em Gustavo Doré, que é o ilustrador da Divina Comédia. Então, quando ele era pequeno, tinha lá um livrinho da Divina Comédia, onde tinha ilustrações do Doré. E foi aí que ele, basicamente, buscava inspiração. Então, eu acho que é meio óbvio aqui a gente ter um pouco dele tentando recriar esses clássicos, essas obras do Doré. Quando a gente fala em uma das grandes obras do Doré, que foram essas ilustrações da Divina Comédia. Então, quando você coloca a obra do Doré, da adaptação da Divina Comédia, da ilustração da Divina Comédia, ao lado dessa adaptação do Gonagai, elas são muito fiéis e elas são lindas. Elas são a versão japonesa das ilustrações do Doré. Elas são completamente lindas. Então, o que o Gonagai faz é realmente colocar a mão dele, o estilo dele, a forma dele dentro desse mangá. É realmente muito fiel nas ilustrações. Eu amo, conforme eu tô vendo, e parece que o Doré foi pro Japão e incorporou a Divina Comédia inteira através do Gonagai, sabe? A gente tem muitas ilustrações da Divina Comédia, mas a gente não tem a Divina Comédia ilustrada em todos os seus detalhes pelo Doré, né? Parece que aqui o Gonagai vai lá e ilustra esses pequenos detalhezinhos que a gente não tinha. E completa pra gente. Eu acho que é muito um presente de fã pra fã, mas também com os detalhes do Doré. Ele tem um lado mais politicamente incorreto, que é um traço do próprio Doré. A gente tem esse lado um pouco mais erótico, que é do próprio Doré, né? Então, as imagens são um pouco mais erotizadas. A gente tem um pouco mais desse lado terror mesmo. Sem esquecer que a gente tá ali, né? No inferno. Então, a gente tem esse ponto um pouco mais cruel, eu diria, do que a própria Divina Comédia. Então, a gente tem um visual mais forte do que a gente teria na Divina Comédia do Dante e nas ilustrações do Doré. Então, se você é um fã da Divina Comédia e gosta de mangás, desenhos japoneses, animes e tudo mais, isso aqui é obrigatório você ter na sua estante. É uma obra de arte linda e maravilhosa. Eu gosto muito, 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 muito desse mangá. E eu fico muito feliz da New Pop ter trazido ele. Porque eu não vejo esse mangá como um mangá extremamente vendável, sabe? Eu não vejo que ele seja um mangá que todo mundo vai olhar e vai querer comprar. Mas ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, ele é uma adaptação tão boa de uma obra clássica. Que, gente, sério, tenham na estante, comprem. Porque, por favor, eu quero o segundo volume, eu quero ter os dois na estante. Eu tô muito feliz que a New Pop trouxe ele. Porque, de verdade, ter essas obras aqui é uma coisa, assim, que eu não pensei que eu ia ter essa obra em português. Quando eu vi que a New Pop ia lançar, foi uma surpresa pra mim. Muito, muito, muito grande. Existem alguns detalhes, claro, eu não sei se foi da tradução. Eu não conheço, realmente eu não sei porque eu não consigo ler o original. Mas, por exemplo, tem aqui um pedaço que ele fala que o Virgílio tava no purgatório. Não tava? Tava no limbo, tá? Vamos só lembrar. Então, eu acho que a gente só tem que ter um cuidadinho pra não levar real a história aqui como total verdade. Porque ela é uma adaptação, então pode ter ali uma certa liberdade também do próprio Gonagai nessas horas. Tem uma outra parte ali que ele fala dos gelfos brancos. Ele fala gelfo. E a forma da tradução fica um pouco estranha. Novamente, eu não sei se é a tradução ou se é assim no original, é no singular. Mas eu deixaria no plural porque faz mais sentido. É melhor pra entender. No plural ela faz mais sentido dentro da obra. Porque é uma guilda, são várias pessoas. E gelfo parece que é uma pessoa só e ficou um pouco estranho. Mas fora esses detalhezinhos, a Divina Comédia é, assim, aquela obra que você fala obrigado, obrigado de verdade, por todos os detalhes, por todos os momentos, alguns momentos clássicos que você vai encontrando durante a obra, enquanto você vai passando, que você sabe da onde aquela ilustração foi tirada. Você reconhece o original, você reconhece o momento exato. Por exemplo, essa cena. Você sabe qual cena é essa? Você reconhece. E eu gosto muito que o Gonagai, ele dá esse destaque para essas ilustrações que foram tiradas das ilustrações do Doré, que foram ali recriadas, que foram adaptadas. Então ele dá mais destaque, deixa a folha inteira, ou deixa duas páginas para ela. E elas acabam ganhando mais atenção mesmo. E isso deixa elas muito, muito, muito lindas. Essa aqui, essa ilustração sempre vai ser a minha preferida. Eu amo a ilustração dos amantes. Eu acho que em qualquer obra possível, essa é a minha ilustração preferida. A forma com que eles estão ali, o Paolo e a Francesca. Eu gosto muito da história do Paolo e da Francesca. É uma das minhas partes preferidas da Divina Comédia. Eu gosto muito da parte em que o Dante percebe que o amor, ele está ali. Apesar de ser uma das bênçãos, ele ainda é uma... É um pecado e eles estão ali presos. Então eu gosto muito desse momento. Mas enfim, fica aí a minha indicação de hoje. A Divina Comédia de Gonagai. Se você gosta de mangá, se você gosta da Divina Comédia. Se você está procurando algo para ler, se joga. Apenas perfeito. E se você está procurando aí um clube do livro para ler, para melhorar o seu hábito de leitura. Eu te convido a fazer parte do nosso Apoia-se. Porque mensalmente nós lemos um conto em conjunto. E no mês de setembro, nós vamos ler O Jardim das Veredas que se Bifurcam. Do Jorge Luiz Borges em conjunto. E eu espero muito, 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 muito vocês. Esse mês a gente leu Ligia Fagundes Teles. Está muito legal ler junto com o pessoal. A gente lê, se junta no Discord para discutir literatura. E eu conto muito com você. Então vem, vem ler com a gente. Vem discutir. E para você fazer parte, basta me apoiar lá no Apoia-se. Vai estar o link aqui no box de descrição. Eu espero você por lá. Se você gostou desse vídeo, tem outro aqui sobre a Divina Comédia. Então corre lá. E claro, se inscreve aqui no canal. Um beijo grande e até a próxima. Tchau.